E o canal 100% motor continua aqui na Automec 2019. Como é que está aqui a Automec 2019? Sensacional, cara, surpreendente o número de visitantes que nós tivemos aqui. E esse ano, 2019, estamos lançando vários produtos, mais de 80 itens, só da parte de chicote, de rabichos, de conexão. E lançando também a nossa linha de fios e cabos. Os fios eletrolíticos, fios bitolados, fios de primeira linha. Então essa é a grande novidade aqui da feira. Gente, está surpreendente o público que está presente aqui hoje. E só tenho só que agradecer a todos aí, a organização toda aí dessa feira. O Recho, deixa eu fazer uma pergunta para você. O carro elétrico está chegando aí. Como é que está a TC? Está preparada para enfrentar esse novo mercado que vai aparecer aí do carro elétrico? Preparadíssima. Aí vamos entrar com novidades também aí. Assim que entrar os carros elétricos, consequentemente, vamos estar com toda a linha também de chicotes para eles também. É o momento, né? O futuro é esse, né? Do carro elétrico. Está certo. Esse é o Recho da TC. É a TC que fabrica cabos, sensores e chicotes. E que também está aqui na Automec 2019. Obrigado, Recho. Obrigado. E eu que agradeço a presença de vocês aqui. E pela oportunidade que está nos dando.